Como a grande estrutura, o Cicobi Credit Cooper, presente em nove cidades da região, abriu hoje a primeira feira de negócios agropecuários. A feira conta com 48 expositores de produtos e serviços de vários ramos de negócios. A expectativa é a melhor possível, foi algo muito bem trabalhado pelos nossos gerentes e nós estamos disponibilizando um evento para a nossa região, não só Caratim, mas toda a região, de forma que nós possamos dar uma incrementada no comércio local da nossa região, dar uma mexida, dando um chute nessa crise que paira não só na nossa região como em todo o país. Se nós pegarmos a economia brasileira e separarmos a economia em três setores, serviços, indústria e agronegócio, o único dos três que está tendo desempenho positivo é o agronegócio. Inclusive, esse ano nós vamos ter um decrescimento do nosso produto interno bruto no país, mas o agronegócio, dentro dessa conta, ele está crescendo. O que está puxando para baixo é a indústria e o serviço. Um recurso de 30 milhões de linhas de crédito especiais para os associados está sendo disponibilizado. A expectativa é movimentar a economia local nesta sexta e sábado da feira. São recursos subsidiados, juros em torno de 9% ao ano. Nós já não temos o IOF, com certeza é algo que vai dar uma alavancada bem grande nas nossas instituições comerciais, industrial, em todo o segmento da nossa comunidade. Com certeza, essa é a nossa expectativa e com certeza Deus vai estar iluminando que isso será concretizado. Enquanto os bancos convencionais estão se retraindo, nós estamos buscando estimular a economia. E no agronegócio nós temos uma presença muito forte. Hoje o sistema SICOB, por intermédio do Banco OBI, financia mais de 10 bilhões de reais o agronegócio brasileiro. Isso é uma cifra importante. Caratinga realmente é pioneira nessa região toda no agronegócio. Com relação à parceria da DOCTO, nós temos que estar presentes em tudo aquilo que é uma iniciativa de sucesso para a cidade, iniciativa que vai imporcionar a economia. Nós participamos da comunidade em todos os setores, uma vez que nós temos cursos que têm influência em todos os setores da economia. Então a nossa visão é sempre estar presente na sociedade através dos projetos de extensão e através da parceria. E além da DOCTO, nós temos também a TV DOCTO, que tem essa participação ativa na sociedade. Este evento é uma oportunidade para o associado vender e comprar produtos e adquirir serviços do ramo de agronegócios, como destacou o cooperado Ladir Firmino. Sou cooperado dessa cooperativa Credicoper. Acho que é um grande evento na altura nossa, para o nosso desenvolvimento, mostrando o que somos em Caratinga e o que somos em cooperativismo. O produtor rural José Roberto de Freitas aprovou a iniciativa e disse que a cidade estava carente de um evento como este. Além de mostrar a oportunidade para a gente ver vários produtos, conhecer também, ver a linha de crédito que tem disponível. A feira está só começando, mas você já achou alguma coisa aqui que chamou a sua atenção e ainda não deu tempo de visitar? Na verdade eu vim pensando em ver implementos para o trator, que eu tenho trator, né? E ver implementos que eu posso comprar para usar no trator, que serve para mim, né?